Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios Natura e Avon. E hoje eu vou conhecer também a revista Avon Ciclo 18, né? Trazendo essa capa que eu achei muito linda. Se abra para o desejo de brilhar. Você ilumina o mundo com seu brilho, que vem de infinitas possibilidades de make. Trazendo esse lançamento, tá? Que nós vamos conhecer aí mais à frente. Olha só o lançamento, gente. Que tudo, né? Fala a verdade, se a Avon não arrasa nas maquiagens também. Olha isso. Olhar poderoso da atriz Clara Monec, com um mix de sombra de acabamento metálico e lábios luminados com glitter. Possibilidades infinitas de make. Vai lá brilhar. Presentes, coleção, desejos. Os produtos que você precisa para compor um look completo e iluminar o mundo com o seu brilho. Nossa, gente. Olha isso. Que maravilha, né? Vamos conhecer mais. Presentes, desejos para quem quer ou quem deseja brilhar, né? Lançamento, Drantoshime. Presentes, desejos. R$ 149,90. É uma paleta de sombra para olhos. Doze cores com efeito variados, que dão um acabamento incrível para sua make. A máscara dá mais volume aos cílios e o gloss labial. Arremato visual, tá? Esse presente, ele vem... Aqui são dois, né? R$ 149,90 e R$ 249,90. Vem... É que a Avon trabalha totalmente diferente, né? Mas parece que o presente vem a paleta, um gloss que você escolhe aqui pela cor. Uma necessaire. Ó, paleta de sombras. Para olhos. Máscara. Isso. E necessaire, isso mesmo. E um gloss. Então, é paleta de sombra. Máscara. Tá aqui. São quatro produtos, né, meu povo? Ó, tá aqui mostrando, ó. Paleta de sombra. Máscara, gloss e necessaire. Tá? R$ 249,90. Do lado de cá, o presente, ele vem uma máscara. A paleta de sombra. Ó. Paleta de sombra para olhos. Máscara e uma sacola. Tá aqui os três produtos, tá? Uma sacola, paleta de sombra e máscara. Tá certo? Esse presente vai vender muito. Aqui mostrando sacolas. E aqui começam os presentes natal, ciclo dezoito da Avon. Ou do Avon, né? Eu acho que é da. É, vamos lá. Aqui trazendo presentes Renil. Três opções, R$ 82,90 cada. Lembrando que fora da promoção é R$ 102,90. Tá só esse aqui que é R$ 96,20, ó. Tá? Presentes Renil para quem gosta de cuidar de si. Aí tem também a maleta que muita gente tá assim de olho nela. Presente maleta Avon. R$ 499,90. Lembrando que é R$ 599,00. Para quem gosta de organização, uma maleta que cabe toda a maquiagem para levar onde for. Quatro repartições que abrem lateralmente e é prática. Tá? O zíper abre a maleta na totalidade para facilitar a visualização da make. Cabe tudo. Alças de mão estruturadas e alça tiracolo removível e fácil de carregar. Perfeita, né gente? Maravilhosa. Aqui nós temos um presente, olha, marcante. Ó. Tá? R$ 65,90. Aqui presente peça pela cor do batom gloss. É... O que que vem no presente? Batom líquido. Mais uma caixinha. Então você escolhe pela cor que tá aqui do lado. É isso. Aqui nós temos os presentes Love You com necessaire ou só produtos. Presente Farway, mais presente da Farway também. Tem como sentir, tá? Conhecer melhor. Tem acessório. Aqui nós temos presente também da Farway Beyond Banho. E da Por Blanca. Aqui nós temos os presentes Attraction e os Exclusive também. Olha, gente, muito presente maravilhoso, né? Presentes 300 quilômetros. Quilômetros. Petite. E aqui presente Holotrend Disney. Mais presente Disney. Avon Care Baby. Presente Aqua Vibe Mini. Presente Encanto. Presente Encanto Sabonete Mix. E aqui a capa da revista, né? Então vamos conhecer aqui melhor. Maquiagem. Se maquiar é querer se sentir bonita e expressar seu estilo com cores que abracem sua personalidade. E a Avon tá aqui com as opções para todas as peles, estilos e interações. Delineador. Aplicador Fit FX, tá? Na máscara. 45,99. E paleta de sombra para olhos Drento Shine. Esmaltes, gloss, olha, ultracolo. Aqui nós temos iluminador em bastão, tá? Muito fácil de usar. Aqui falando do presente. Mais paletas. Gente, cor é o que não falta, né? A Avon tem uma variedade de maquiagens. Tem umas maquiagens lindas, maravilhosas. Essa aqui, ó. É aquela que vem, ó. 48 cores de sombras altamente pigmentadas. 3 blanches, 3 iluminadores e 2 pós. Gente, é muita coisa. 319,90. É muita maquiagem para você se divertir. É o presente aí, né? De consumo de muita mulher, de muita gente, tá? Pincel. E aqui começa a Power Stay e veio para ficar. A gente já tem promoção aí no ciclo 16. Tá um sucesso de venda. E os pedidos da Avon tá cada vez melhor. Então, ó. Dessa vez, 39,90. 39,90 cada. Gente, vamos aproveitar. Aí, máscara, delineador. Aqui, para mostrar melhor, né? Para você qual tom de pele se aproxima do seu. Você pode olhar modelo como você pode olhar fora da modelo, né? Para achar melhor. Aqui ou aqui, tá? Escuro, médio, médio, médio claro e claro. Aqui nós temos o refio e tem o produto completo, tá? Base compacta da Power Stay. Base 3 em 1, praticidade com longa duração. Aqui nós temos pincel e base líquida. Aqui tem corretivo, pó. Pincel profissional oval para pó. E aqui, o pó também que você escolhe aqui do lado, tá? Aqui são os tons dos corretivos. Aí tem a base serum, a Avon Base Serum, né? Da Trata Make. Blanche. E aqui você é as cores do batom, dos blanches e das bases, tá, gente? Fica de olho que tem promoção maravilhosa. Dessa vez também nós vamos ter promoção de batons, como sempre tem. Qualquer um, ó, R$ 27,99 e leve qualquer batom desta página R$ 49,24 e R$ 99. Então aqui é um preço e aqui é outro. Mais promoção de batons. E aqui, chegou aí, ó, corretivo. Não, delineador e máscaras, tá? A Avon, No Limits, No Limits, a Extension e a Genius. Aqui tem preparador e fixador de maquiagem, R$ 19,99. É Super Choque, que é sucesso de venda, mais de 30% de desconto. Aí vem esmaltes. Começa aqui, color trend, ó, muita coisa. Tem delineador, batom líquido, lápis, é, aqui é batom. Delineador retrato para um traço vibrante, cor verde, preto, laranja e pink. E aqui os brilhos rolete. Mais maquiagem. Nossa, a Avon tem uma variedade enorme de maquiagem. Máscara da color trend, ó. Base, pó. Aqui é base em bastão mate da color trend. Os tons estão todos aqui do lado. Esmaltes também da linha, da marca. Mais esmaltes. Delineador, ó. Cyber pink, roxo, verso. Color verde e azul digital. Aí tem coleção Disney, né? Color trend, coleção Disney. Cores lindas para uma make cheia de magia. Coleção mini. Tem batom, tem esmalte, tem pó, tem delineador, tem máscara. E é um sucesso de venda. Aí começa a perfumaria, né? Trazenda Farway, tem promoção. Vamos ver se tem lançamento deles. O glamour, esplendoria. Love you, tem promoção nesse momento, não. Surreal, Petit. Olha, gente. Esse daqui é um sucesso de venda, essa por blanca. R$41,90. Emmeri. Cosser, Rouge e Eclipse. Aí tem a linha e a marca, né? A Traction. Olha quantos já tem. Eu tenho dois que nem acho que tem mais. Eu tenho dois desse masculino e o feminino que acho que nem tem mais à venda. Que agora eu tô vendo aqui que é totalmente diferente. Cegno. 300 quilômetros. Usa exclusiva. Olha que maravilhoso, gente. Que chiquérrimo esse. Mais 300 quilômetros. Olha que finíssimo. R$59,90. Black Essential. E aqui começa com a Vibe. Dois tamanhos, tá? Um litro. E esses aqui são de 300 ml. Nossa, maravilhoso, né, gente? Um litro, olha. Renew. Cintação do duplo colágeno contra as linhas de expressão. Creme anti-sinais com poder do Protinol, que só a Avon tem dia e noite. 48 horas, uma semana de aplicação. Tá muito bom. Aí tem aqui Renew Ultimate. Tratamento anti-sinais. Renew Platinum. Para tratar a pele sensível. Olha, gente. Pra quem, né? Tem a pele aí bem sensível. Aí tem aqui o ideal para pele sensível também, ó. Creme para olhos. Para os olhos. Sensitive mais. Creme para olhos. E aqui também para a região dos olhos, né? Que é... Du de tratamento cosmético para os olhos. Nossa, para a região, né, gente? Aqui tem... Passa-passa e alurônico, ó. Promoção novamente, tá? R$ 174,90. Limpa, preenche, hidrata, protege e trata. Mais Renew para os lábios. Renew com vitamina C. Olha a linha de vitamina C. Ai, que finíssima. Nossa. Azul, hein? Aqui, ó. Sete doses concentradas de preenchimento facial. R$ 159,90. Aí tem com um dia, com três e com sete. Pele adulta, né? Ó. Com protinol. Ou protinol. Aqui falou em pele firme e falou em protina. No sério, você usa todos os dias e sente o benefício da máxima concentração de proteínio com anacinamida. Nossa, hein, gente? Olha isso. Aqui, ó. Tem um exemplo da pele como era e como está. Ou como fica, né? Depois do uso, ó. Azul. 300 aplicações. A embalagem está luxuosíssima. Aqui nós temos Renew para como clarear olheiras com tratamento diário. Quem que tem tecnologia Renew. Aqui Renew protetor. Protege e trata. E com tons também, tá? Avonquer. Água micelar e água e tônico, né? Água de rosa. Gel e gel esfoliante rosto. Olha, produtos para o rosto. Da Avonquer. Muito produto para o rosto. O que não falta aqui é a opção. Sabonetes da Clia Skin. Ó. Lução tônica facial. Máscaras. Removedor de cravos. Preto com cavão. E argila rosa. Gente, o que não falta é a opção para o rosto, hein? Limpeza profunda vem com a esfoliação também para o rosto. Aí na parte de corpo tem a Avonquer. 700 ml, ó. 38,99. Preço maravilhoso, tá? Cuidado de alhos. E aí tem várias fragrâncias. Óleo de coco. Romã. E tem tamanhos também. E esses aqui são os de 700. Esse daqui, né? Trazendo aí sobre o Instituto Avon. Aqui são os de 200 ml. Mostrando a pele antes e depois. Mas tem refil de sabonete líquido. Para as mãos. Para as mãos também, ó. As originais luvas de silicone da Avon. E aqui, ó. Protetor luvas de silicone, gente. Aqui tudo, hein? 14,99. Aí tem a Avonquer Baby. A linha solar, né? Para o sol, a Avonquer Sun. Olha. Bastante coisa. Aí tem depilação rápida, sem lâmina e sem sofrimento. Rosto, corpo. E área do biquíni. Lembrando que a de corpo está em promoção e vende muito, tá? Para os pés também, nós temos bastante promoções, ó. Serum hidratante. Já usei uma há muito tempo atrás. Sabonetes íntimo feminino. Trazendo aqui promoção nesses dois. Rolom, que vende muito mesmo, ó. R$ 1,999. Se levar a R$ 3,799 cada. Tem também em creme e tem os aeros... Os... Deocorporais. Aerosol. E mais Rolom da Ondut. Cabelos de Advents Techniques. Que também é uma linha que vende muito bem. 700 ml de shampoo e de condicionador, tá? Olha quanta coisa. Muita coisa, né, gente? Ó. É uma linha também bem extensa. E aqui, trazendo aí, né? Nossa conexão é o que nos fortalece. Sobre o Instituto Avon. Tem o telefone da Ângela, né? Disponível 24 horas para apoio e orientação. Forma gratuita via WhatsApp. 34 mil contatos desde a sua criação de 2020, né? Aí tem, ó. Aqui, ó. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral e violência patrimonial. Maravilhoso, né? E aqui também os lançamentos, né? Ó. Avon 4 Way. E esse aqui é o Sun. E aqui termina aí a revista Avon Ciclo 18. Tá? Passei... Não falei de tudo. Fui mostrando. Mas lembrando que essa capa está lindíssima. E eu tenho certeza que será um sucesso de venda. porque os pedidos Avon e Natura tá cada vez maior, tá? Trazendo esse presente maravilhoso. O presente de desejo. Para quem deseja brilhar. E esse Natal promete, hein, gente? Um beijo e até o próximo vídeo com mais novidades pra você.